Canal da VAR, opinião e religião. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu quero aproveitar o gancho de um vídeo que eu gravei hoje de manhã recomendando pregadores adventistas que as pessoas deveriam conhecer, e muita gente aí reagiu a esse vídeo, gostou desse vídeo, e eu senti que as pessoas estão precisando de boas referências e boas fontes de pesquisa e material teológico, então eu decidi fazer um vídeo recomendando que você saia um pouco desse canal aqui do YouTube e vá navegar nesta ferramenta que tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também, pra aprender um pouquinho mais de teologia, e se você me permite te dar uma dica de um canal fantástico de opinião e teologia no YouTube, esse é o canal da VAR, que é o canal do Roney, né? O Roney é um camarada extraordinário, ele ficou mais conhecido quando ele participou do Código Aberto, que é o programa de lição da Escola Sabatina Jovem da TV Novo Tempo, e ele foi ali, assim, uma pessoa das mais atuantes, com os comentários muito inteligentes, muito bem embasados, muito profundos e tal, e depois disso, então, as pessoas começaram a seguir um pouquinho mais, e ele manteve um canal no YouTube que se chama Davar. Davar é a palavra hebraica para palavra, né? Interessante, aí, obviamente, é traduzido por inúmeros conceitos diferentes, aí, dependendo do contexto e tal, é a palavra que expressa a noção da revelação divina, da palavra de Deus, daquilo que Deus fala. Então, assim, o Roney, ele tem esse canal no YouTube há mais ou menos um ano, é o tempo de canal que ele tem, e ele já tem aí cerca de 2.300 inscritos. Então, quero fazer uma campanha para a gente aumentar o número dos inscritos no canal do Roney. Olha, galera, se inscrevam. Se eu pudesse passar todos os meus inscritos também para o canal dele, e mais ainda, porque eu acho que conteúdo do nível que ele faz deve ser consumido pelo maior número de pessoas possíveis. O canal dele, até esse momento, tem pouco mais de 50 vídeos. A média de cerca de 20 minutos por vídeo aí tem vídeos menores, vídeos maiores do que essa quantidade de tempo. Mas aí, se você, então, for ver todos os vídeos dele, você vai gastar mais de 15, 20 horas de conteúdo aí, de teologia, de história, de sociologia, de filosofia, coisas muito interessantes. Eu não vi 100% dos vídeos, mas, assim, todos os vídeos que eu vi do canal dele são top. São coisa, realmente, de alto nível, de reflexão, de conhecimento, de interpretação linguística, de interpretação do contexto, enfim, de várias ideias polêmicas interessantes, profundas da palavra de Deus. Ele fez, assim, algumas séries, e eu recomendo, em especial, a série que ele fez sobre o livro de Jó, que tinha a ver lá com o estudo da lição da Escola Sabatina. Então, a série sobre o livro de Jó é absolutamente fantástica, porque o livro de Jó é fantástico. E ali o Rônei soube explorar muito bem. Eu lembro que, na época, até eu mesmo estava pensando em aproveitar a lição da Escola Sabatina para falar um pouquinho de Jó, e quando eu vi que o Rônei começou a fazer, e eu vi os primeiros vídeos, eu falei, cara, não vou conseguir competir, está muito alto nível, está muito bom, então, em vez de eu fazer um conteúdo parecido, deixo o Rônei falar, e recomendo, se você não estudou mais profundamente o livro de Jó, e você quer conhecer mais, recomendo aí a série do Rônei sobre o livro de Jó. Também tem um vídeo muito legal que fala da Bíblia e as mulheres. Inclusive, Rônei, peço que você faça a segunda parte falando sobre Paulo e as mulheres, que você não explorou tanto, mas o vídeo que fala aí de um panorama geral sobre a feminilidade na Bíblia, fantástico vídeo, recomendo também. Um outro vídeo que foi muito legal foi aquele que ele respondeu um vídeo sobre o Isinobre, sobre quem inventou o cristianismo. Então, o Isinobre é uma figurinha carimbada aí da internet, um youtuber e tal, ele falou, fez um vídeo aí falando algumas inverdades a respeito do cristianismo, e aí o Rônei respondeu num tom super educado, com bom conhecimento, uma ótima discussão, e por fim eu quero também recomendar um vídeo do canal dele, que fala assim, Bíblia é para seguir tudo? Esse vídeo também é um vídeo interessantíssimo sobre a questão da lei na Bíblia, um conteúdo teológico de altíssimo nível, inclusive eu mandei esse vídeo específico aí pra minha mãe dar uma olhada, ela tinha algumas dúvidas em relação a algumas questões, e esse vídeo inclusive ajudou bastante ela nessas questões com as quais ela tinha algumas dúvidas e tal, então assim, conteúdo fantástico, espero que vocês vão até lá, se inscrevam, vejam os vídeos, baixem, coloca aí em MP3 pra ouvir no carro, no celular, na internet, onde for, indo pro trabalho, voltando, ou realmente parando um tempo só pra ver, porque realmente é conteúdo de teologia de excelente qualidade, ele também fala de outros temas, eu tô até curioso pra ver, ele falou aí sobre ideologias, essa coisa política, essa polarização, o que é esquerda, o que é direita, o que é isso, o que é aquilo, fala um pouco de filosofia, gnosticismo e tal, Platão, aqui e ali, pensamento grego, influência em relação ao pensamento cristão, então assim, tem muita coisa legal, muita discussão relevante, então fica aí, não tenho palavras mais para recomendar o excelente trabalho do canal Davar Opinião e Religião, obviamente vai ficar o link para esse canal na descrição desse vídeo, tá bom? Um abraço a vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. O que é isso?